entendeu gente eu tô ansiosa demais eu tô gravando o vídeo porque eu tô ansiosa por isso que eu tô aqui meio louca meio louca é então vocês estão vendo que eu tô de casa pra mim porque ele porque é gente chegou meu casaco do grega nato que eu comprei pela eternidade comprei não foi minha mãe que comprou né ué você ficou se achando com o teu também do como é que é o nome é na na hora na hora não consigo falar com o darijun calma aí que ela vai mostrar pra vocês que tá difícil esse vídeo vai ficar ótimo que eu tô vendo tá maravilhoso aqui ó na área na área também jogada letra tá meio bugado aqui ó 14 como é que é o nome é josh isso aí nem gestora no espalha do meu casaco que mais então ele tem capuz como qualquer outro casaco para não dá spoiler não aí 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 ele amanhã dele é bem apertadinho que eu achei muito fofo no carro sozinha por isso que ela tá gravando pois é né é meu casaco ele é muito fofinho porque esse aqui é bem apertadinho e meu por exemplo como ele é pequenininho meu pulso mesmo é tudo pequeno é criança meu bem obrigado aí ele tá em bolsa na frente obviamente não tem nada atrás de escrito não e aí ele tem essa barraça aqui ó que eu não sei falar no seu nome que fica aqui pra segurar o isso aqui o capuz que eu esqueci aqui é a minha irmã tá jogando a ficar gritando porque não sei ela olha a estapa ai o povo passando na rua escuta gritando que não é uma doida aqui mas tá não posso nem gritar que minha garganta tá doendo pra burra para bota na área pra lá nem consigo falar tá vendo tá ainda sujou aqui aqui tô morrendo eu amo grazie na sumiu aqui ó bolso tem bolso a sujeira sumiu como é que eu vou abaixar aqui eu tô achando olha aqui sumiu vira pra cá aqui ela não sujou esse casaco atrás gente ai eu sujei o bolso de caneta só que no canto é o banco tá e para não dentro do carro ela já sujou o troço de caneta eu tava na escola eu não saio de casa sem isso eu fui pra igreja igreja pra escola eu nunca saí de casa sem ele só hoje que eu saí sem ele gente eu comi a pizza e a porcaria bateu bem no meu dente que eu fiz canal então tá doendo pra caramba além da minha garganta meu olho de volta e meia tá vermelho por causa da luz fazer assim ó pronto só corta morrendo gente não repara esse troço vermelho passando o jeito da rua não repara esse negócio vermelho eu tô jogando na minha cara que não podia gravar um vlog de como é nosso dia então é boa ideia deixar deixa a curtida aí quando tiver a curtida tá ótimo e eu tava pensando que quando eu chegar a 200 inscritos eu começar a dar o nome pra vocês porque às vezes eu dava de ursinhos mas acabou que como daquela mudança toda no canal eu voltei a falar oi gente normal sem nada então ela fala como se ela fosse normal eu não sou mesmo normal não mas tá bom aí que eu quero pedir pra vocês deixa o like compartilha com seus amigos todo mundo aí periquito pra pagar todo mundo chama todo mundo pra ver o vídeo tá e quando chegar aos 200 inscritos no meu canal vou tá apelidando vocês meus inscritos de alguma coisa um beijo até o próximo vídeo e tchau meia moletão bem nessa embalagem aqui branca com os negócios e preta por dentro só isso que vem mesmo eu disse pra tirar ela ia botar muito inteligente tadam fechando né é muito e aí